Se não era por isso que cê esperava, então nem sei como cê veio parar aqui Outro nível Tô na escala Richter, acima de 10 decibéis, desliguem os seus carcistens Abalo císmico acima dos seus pés, provocando revestresse, seus ouvidos não resistem Preparado pra matar ou morrer, nego, bato de frente sem problemas com legista Dizem que o topo é só um ponto de vista, tô escalando e dando cheque, matismo alpinista Sem chance pros abutres, os sonhos que me nutrem, só dizem uma frase, invista Tenho visões de grana dentro do meu copo, se não consegue ouvir te trago traduções em libras E eu vou correr tipo um afeize, deixar negos em choque tipo um taser Manter todos na mira do meu laser, a mil metros de distância de uma blazer Só na sul, só na show, vários manos comigo, quem tenta bater de frente tá correndo perigo Grajaú é meu abrigo, eu não morro falido, gastei o beat de uma vez, só tô te dando recibo Acima desse clima tenso, rimo o que penso, sem perder o meu senso, não vim pra ser exemplo Muitos vão derrubar você, recupere-se, fiz isso aqui por merecer, eles querem ser A frente dos melhores, do combustível que me move, apenas prove A nota mínima é nove, se isso for um hobby, fudidos ficam putos com o corre Entrei no jogo muito cedo, pra fazer disso aqui o meu emprego Virando a madruga com os morcego, porque eu quero fazer gol igual o Diego E eu vou correr tipo um afeizer, deixar negos em choque tipo um taser Manter todos na mira do meu laser, a mil metros de distância de uma blazer Só na sul, só na show, vários manos comigo, quem tenta bater de frente tá correndo perigo Grajaú é meu abrigo, eu não morro falido, gastei o beat de uma vez, só tô te dando recibo Só na show, é fábrica de hit bro, muito flow, isso é mais que nitido Se Moscou, centro avante faz o gol, não existem argumentos contra fatos Trabalhando sempre a frente do que se antecede, mano seus raps são a droga, é falta de proerje Eu tô no chat, sem confete, dropando bombas na internet E se for parte do processo, pra ter acesso, só rajada na sua cara, Smith & Wessel Jogando pedras no seu teto, mato arquiteto, e atraindo essas moedas tipo um magneto E eu vou correr tipo um afeizer, deixar negos em choque tipo um taser Manter todos na mira do meu laser, a mil metros de distância de uma blazer Zona sul, zona show, vários manos comigo Quem tenta bater de frente, tá correndo perigo Grajaú é meu abrigo, eu não morro falido Gastei o beat de uma vez, só tô te dando recibo Gastei o beat de uma vez, só tô te dando a ver Obrigado.